o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos seguir mais um passo a passo e reciclando sempre ou aproveitar essa garrafa aqui de suco certo e esse vazio aqui é que geralmente a gente compra com plantas e depois a gente muda para o outro vaso que a gente queira certo e vamos fazer aqui o algum projeto o projeto de hoje é um vaso é um sapo certo segurando vazio mas vocês vão ver no decorrer do vídeo é como é que vai ser o processo desse 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 vaso tá bom não perca um detalhe e aproveitando antes de começar o passo a passo deixa o joinha tá bom e se você não foi inscrito se inscreva aqui no canal também para ajudar a compartilhar também nossos vídeos é muito importante então vamos precisar desses materiais aqui e essa latinha aqui ó aqui eu coloquei só cimento e água e tecido vamos envolver tudo isso aqui pessoal vamos dar só uns preenchimento aqui ó quando vai ser a cabeça do sapo certo vai ficar melhor para agendar para gente modelar para encher e deixa essa parte mais mais redondinha possível aí com a massa ó ajuda também essa tira e botar aqui de lado e vai ser os braços aqui ó certo vai ficar assim e aí a gente agora espera secar por 24 horas para a gente começar a fazer um preenchimento nele ó pessoal depois de seco fica assim certo ó aqui não precisa colocar tecido não porque vai servir para a drenagem da nossa planta certo e fiz também esses dois furinhos aqui na frente com a faca certo e vocês façam em carro também esses furinhos aí essa massa aqui já tem aqui no canal que é de cimento e areia peneirada e vou deixar na descrição do vídeo e no carro que vai aparecer para vocês também tá bom tá bom e agora vamos só começar a preencher isso aqui E aí E aí E aí E aí E, ó ó pessoal agora vamos esperar essa senha secapo 24 horas na sombra, tá tá bom para gente vim e modelar ok eu espero que vocês assistem até o final esse vídeo que eu vou fazer uma pergunta a vocês no final ok ó pessoal secou aqui a nossa peça ó então quando essa massa não tava mole aqui no vasinho eu peguei um ensteque ó e fiz só essas marcações aqui para imitar um tronco certo e vamos começar a modelar de novo com essa mesma massa que tem aqui no canal tá bom vamos aqui me descer e começar a modelar o 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 Só fazer os pezinhos, vamos fazer uma bolinha, depois uma coxinha, assim ó, colocar aqui a massa, com o cabo do pincel, faz um buraquinho aqui ó. Aí com a esteca, faz só marcações, ó pessoal, ficou assim, os dois pezinhos, certo? E como eu tinha dito, ó, eu tinha feito já outro, no caso eu tô fazendo dois, e essa aqui vai ser a sapinha, por conta do bumbumzinho, eu quero que fique assim, e esse vai ser o sapo, então depois de seco ele fica assim, certo, os pezinhos, e vamos fazer esse acabamento aqui ó, do fundo, aqui. Pronto pessoal, é assim, aqui eu não vou colocar massa, porque vai ficar para o furo da drenagem, certo? Agora vamos esperar essa aqui secar tudo por 24 horas, lixar, aí já vem com as peças branca, pintada de branco, só para a gente pintar, tá bom? Pronto pessoal, chegou a meia hora, que é a hora da pintura, certo? Pronto, então eu já dei ademão de tinta branca aqui para a parede, ok? E eu vou usar essas tintas aqui ó, para tecido, que eu ganhei aqui de uma amiga, então eu vou usar todas elas agora. E também para fazer as perninhas ó, eu comprei esse cordão aqui de seda, aí fiz uma trança de seda, ó, para fazer as perninhas ó sapo, aí no final vocês vão ver como fica. E Flávio me deu essa ideia aqui ó, para estar decorando o sapinho com esses cordãozinhos de sisal, que a gente tem, barbante no caso, tá bom? E agora vamos começar a pintar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto